O primeiro-ministro de Cabo Verde foi o anfitrião da Mesa Redonda, que juntou parceiros econômicos e sociais para debater temas ligados ao ambiente de negócios e à promoção da competitividade. O primeiro de um conjunto de debates que o Executivo Cabo Verdeano pretende levar a cabo junto do setor empresarial. É um primeiro momento, um primeiro debate, mas vamos nos próximos dois, três meses fazer intensos debates, recolher os consensos, os contributos de todos, das empresas, das universidades, das ONGs, das instituições públicas e privadas, da sociedade civil, da sociedade política, dos sindicatos, para podermos conseguir os consensos que são necessários para estas mudanças que teremos de realizar em Cabo Verde. José Luís Neves, do Observatório do Emprego, abriu a sessão com a apresentação de um diagnóstico sobre a situação laboral no país. Dados que suscitaram a reação da plateia com apreciações e propostas para baixar o nível do desemprego e criar um ambiente mais favorável ao autoemprego no país. O Regime Especial das Micro e Pequenas Empresas foi apresentado pelo Presidente da Agência para o Desenvolvimento Empresarial e Inovação, FRANTES TAVARES, mais um instrumento criado pelo Governo para promover o empreendedorismo e flexibilizar o ambiente de negócios. A sessão contou com a participação de empresários e representantes de várias instituições sociais que pediram uma maior aproximação do Governo ao setor privado. Acho que é preciso envolver mais o privado e também é preciso desmistificar um bocado essa cultura que ainda temos em Cabo Verde, em Cabo Verde não há setor privado, é preciso desmistificar isso, é preciso desmistificar que não existem gestores em Cabo Verde, é preciso desmistificar que o que é de fora que é o bom e que não é. E também, muitas das vezes, é por falta de conhecimento, o Governo tem que aproximar mais do setor privado. Acho que esse tipo de encontro, eu acho muito bom essa iniciativa, fazer mesa redonda, debater o privado e o público, que, na minha opinião, quem deve gerar o emprego é o privado. Eu acho que o Governo deve criar as políticas, as condições para que nossas empresas trabalham e conseguem gerar emprego. Para o Governo, esta foi uma oportunidade de reunir parceiros em prol do desenvolvimento do país. José Maria Neves assistiu atento às apresentações e ouviu as preocupações e sugestões dos intervenientes. Nós queremos criar uma onda de modernização da sociedade, criando fatores de competitividade para a nossa economia e criando também um melhor ambiente de negócios. Por isso, estamos a criar um regime especial para as micro e pequenas empresas, muito avançado, inovador e estamos também a fazer a revisão global do Código Laboral para garantir, com certeza, condições para gerarmos mais empregos, mais produtividade e mais crescimento econômico para além de uma maior competitividade da economia nacional. A sessão terminou com a apresentação da proposta de revisão do Código Laboral pela Ministra da Tutela, Janira Ofaralmada. O Código Laboral pela Ministra da Tutela, Janira Ofaralmada. O Código Laboral pela Ministra da Tutela, Janira Ofaralmada. A sessão cuidadoso do Código Laboral pela Ministra da Tutela, Janira Ofaralmada. A sessão cuidadoso do Código Laboral pela Ministra da Tutela, Janira Ofaralmada.